Olá! Hoje, nós vamos fazer uma árvore de Natal com o gabarito Coração da Wicker About. E vamos usar também o gabarito Pentágono. Esses gabaritos da Wicker About, eles têm vários tamanhos. Então, você pode usar em um só, você tem vários tamanhos. Então, você não precisa ficar com aquele monte de molde. Nós estamos com uns lançamentos bem legais, vocês encontram tudo aqui na tela. Nós vamos colocar essa árvore de Natal num pano de prato. E vamos usar o termocolante da Isamara Custódio. Esse termocolante, ele já vem com o papel. Esse você compra a metro, né? E eu vou usar como barra, essa régua aqui também é da Isamara. Ó, primeiro passo aqui. No meu pano de prato, eu vou ver quantas bolinhas eu vou fazer. Sobraram. Como ele é barrado, ele não pode sobrar aqui. Eu tenho que fazer a continuação. Então, o que que eu faço? Eu meço aqui, ó, eu posso deixar um tanto assim. Corto. Corto. E vou medir o meio. Ó, venho aqui e meço o meio. Medir o meio e mais ou menos o meio daqui. Eu vou riscar. Vou deixar uma beiradinha. Vou riscar aqui agora de caneta. Vou riscar tudo em volta. Aqui vocês podem riscar de caneta ou de lápis, não tem problema não. Terminamos aqui, a gente vem com essa daqui, que é do mesmo tamanho, ó. E vamos dar continuidade, olha. Eu venho aqui e dou continuidade aqui. Esse e esse. A mesma coisa eu faço do lado de cá. Tenho aqui e vou dar continuidade aqui. A barra. Aqui a gente vai tirar agora o excesso. Aqui vocês podem deixar bem pouquinho, não tem problema. Por que que a gente deixa um pedacinho? Pra você cortar junto com o tecido, pra impermeabilizar o tecido. Antes da árvore, eu vou fazer o jarrinho pra colocar a árvore. Eu vou pegar o pentágono, ó. Eu venho daqui da ponta, até aqui. Pego aqui e faço a unção de um ponto ao outro. Agora, nós vamos fazer a árvore com o gabarito de coração. Ó, nós temos vários tamanhos. Eu vou começar com esse tamanho aqui. Seria o de fora, o primeiro. Então, você vai riscar até esse encontro. Olha. Até o encontro. Então, nós vamos fazer um. Eu risquei esse. Agora, eu vou riscar esse, ó. Eu vou seguindo a ordem dos tamanhos até chegar ao pequenininho. A mesma coisa, ó. Na unção dele lá. Eu venho até aqui. Eu não vou fazer a ponta. Dois. Agora, eu vou fazer esse tamanho aqui. Só até a emenda. Três. Agora, nós vamos recortar. Todinhos. Aqui, se você quiser, você pode riscar. Mas, não tem necessidade, porque o que sobra aqui não tem problema nenhum. Ó, tá vendo? Eu deixo um pedacinho pequenininho. Não precisa deixar muito grande, não. Por que que eu tô recortando assim? Porque eu quero um de cada cor. Por isso que eu tô recortando ele desse jeito. Bom, agora, nós vamos escolher o tecidinho. Esse daqui, eu vou fazer com esse tecido, que eu acho que fica mais bonitinho, porque ficou o jarrinho assim. Agora, nós vamos fazer o vermelho, branco. O azul. Antes do azul, nós vamos colocar o verde. Agora, o azul. E esse pequenininho, o vermelho. Então, e aqui, eu queria essa... Eu vou colocar essas bolas aqui dentro desse vermelho aqui. Ó. Então, a gente depois corta e coloca ali. Então, vamos lá. Eu vou pegar aonde eu risquei, eu vou colocar pra cima, no avesso do tecido. Ó. Eu venho aqui e... Só. Se você colocar o contrário, o que que vai acontecer? O termocolante vai grudar no seu ferro. Então, geralmente, a gente faz o que? A gente desenha, né? Faz o desenho aonde tá o papel. Então, sempre onde você desenhou, coloca pra cima. Aí, você não erra. E sempre no avesso do tecido. Porque se eu colocar no direito também, eu não vou conseguir fazer. Sempre no avesso. E aonde você riscou, pra cima. O seu risco pra cima. Ferro de algodão pra linha o máximo. E você vai fazer com todos os corações, ó. No avesso. Termocolante. Com o lado que você riscou, pra cima. Agora que nós fizemos todos, ó. Todo mundo com o tecido, nós vamos recortar em cima do risco, direitinho. Ó, nós vamos recortar. Agora, vocês vão fazer isso em todas as peças. Aqui, nós precisamos de cortar o tecido junto com o termocolante. Pra impermeabilizar o tecido. Ó. Tá vendo? Você já impermeabiliza o tecido. E aí, você vai poder colocar sem problema nenhum. Vocês vão encontrar aqui na selva. Todos os gabaritos. Nós já estamos com 21 gabaritos. Vocês vão encontrar todos os gabaritos. Todas as réguas da Isamara. Inclusive, as réguas de lançamento. Vocês vão encontrar. Vem aqui na selva. Faz um passeio aqui na selva. Você compra todos esses materiais. Vocês vão fazer muitos trabalhos legais. É interessante, assim. É bem legal que agora, né? Nós já estamos começando. Pra nós que fazemos artesanato. A gente já começou. Praticamente o nosso Natal, né? Que a gente tem que fazer com antecedência. Feita a sua casa. Leva o clima de Natal pra sua casa. É muito legal isso. Faz seus trabalhos. Faz sua árvore. Aqui vários professores estão dando muitas dicas de Natal. Então, vocês vão enfeitando tudo com coisas que você faz. Já pensou que lindo? Olha, você vai recortando em cima do risco, tá vendo? Porque aí você não precisa de... Não deixa margem nenhuma. Corta direitinho em cima do risco. Bom, agora que nós colocamos termocolante em tudo. Nós vamos tirar o papel que fica aqui atrás. Ó, os outros aqui. Tiramos tudo. Os outros eu já tirei. E agora a gente vai montar. Vou colocar nossa tábua pro lado de cá. Pra ficar mais fácil de vocês visualizar. Ó, a gente vai montar agora o nosso pano de prato. A gente coloca a barra aqui. Aqui, esse momento, vocês só passam o ferro, ó. Ele só é passar. Porque se eu quiser tirar, eu posso tirar. Se ficou torto, alguma coisa assim, eu posso tirar a hora que eu quiser. Vou colocar as bolinhas vermelhas. Ó. Aqui a grante. Colocamos. Agora a gente vai fazer a árvore. Vou montando aqui. Essa haste, eu vou colocar... Fiz ela comprida. Mas a gente vai... Colocando. Qualquer coisa a gente corta. Eu não centralizei o meio do nosso pano de prato. Eu centralizei o meio dessa figura. Tá bom? Então, vamos aqui. Vamos tirar um pedaço aqui. A gente começa aqui com o vermelho. O branco. O verde. O verde. Aqui é só a gente seguindo. Ó, cuidado com a centralização. Mas é só seguindo o tamanho do nosso... O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um papel e vamos colocar aqui em cima. E vamos deixar 15 segundos do ferro paradinho. 15 segundos do meu lado direito, 15 segundos do lado avesso do meu pano de prato. Outra coisa. Outra coisa. Aqui, eu vou deixar 15 segundos. O termo colante, ele vai dissolver, vai entrar na trama dos tecidos. Então, quando eu for recortar, eu vou ter que recortar um pedacinho. Por que que eu coloco o papel? Porque quando eu deixo 15 segundos o ferro parado, o ferro tá quente de algodão pra linha ou máximo. Então, o que que pode acontecer? Vai amarelar. Então, se eu deixo o papel, não tem problema. Se eu tirar o papel, eu vou amarelar o meu trabalho. Aí, não pode. Vai ficar um acabamento muito bonito. Caso aconteça, o que que vocês fazem? Faz um sombreado na peça todinha. Que, às vezes, pode acontecer de você deixar muito tempo e, mesmo através do papel, ficar o amarelado. Então, você sombreia todo em volta. Agora, nós vamos recortar aqui o nosso barrado. Ó, você vai tirar um pedacinho pequenininho do tecido de barra. Porque esse tecido, ele já impermeabilizou. E aí, onde nós vamos deixar esses 15 segundos, ele impermeabiliza. Bom, agora nós vamos trabalhar essa árvore. Vamos fazer uma sombra. Aqui, eu tô usando o caramelo. Aqui, eu não estou me preocupando com a... Se tá, assim, toda certinha. Porque, como é um jarrinho, eu tô fazendo uma coisa, assim, meio que... Sem muita ordem. O sombreado no vermelho, ele é muito bom quando ele é marrom. Você pode fazer um marrom também. Mas, aqui, eu não quero muita sombra. Então, eu vou fazer no caramelo mesmo. Essa canetinha que eu tô usando é uma canetinha própria pra tecida. Ela tem duas pontas. Aqui, a gente usa na ponta, que é mais... Na ponta larga. Que se você quiser escrever alguma coisa, assim, mais larga, você usa essa ponta. Mais fino, você vai usar outra ponta. Então, aqui, você tem duas canetinhas e uma só. E essa canetinha, você pode colocar no... Se você for pintar com ela, você pode pintar, passa o ferro. Depois, você pode colocar até na água sanitária, que não tem problema. Ela não descora. Então, ela é muito boa. E ela também tem uma grande vantagem. Ela não expande. Então, dependendo do tecido, você pode fazer, que ela não vai expandir. Bom, agora, nós vamos usar a canetinha preta. Então, a gente vai usar aqui, ó, ponta fina pra fazer a costura. Aqui, você pode fazer tanto ponto caseado, quanto a costurinha. Depois, nós vamos colar aqui os botõezinhos. Isso aqui é legal, porque, às vezes, você tem vários pedacinhos de tecido. E olha que árvore legal, você recuperando seus pedacinhos de tecido de Natal. Pode fazer também de uma cor só, não tem problema nenhum. Aqui na selva, você encontra todas as cores da canetinha. Então, você pode fazer de acordo com a cor que você tá usando, né? Pode usar aqui vermelho e verde. Não tem problema. Tem vários tons de verde bonitos. Fora que vocês vão ver. Tem cada tecido lindo de Natal. Vocês vão amar as estampas que nós temos aqui. Estampas muito especiais. Aqui, eu estou usando as estampas do tecido caldeira, que se encontra aqui na selva. Tem umas estampas muito lindas. Bom, agora, a gente vai colocando os botões aqui, de acordo com o que vocês gostam. Vamos enfeitando. Vocês vão encontrar variedade de botões aqui na selva. Agora, a gente pode colocar o sininho aqui. Tem um micro botão. O mini botão, micro. Vocês podem... Agora, é a criatividade, né? A gente pode... Não precisa colocar só botão de Natal. A gente pode colocar outros botõezinhos também. Você vai pegar a cola pano da glitter, que essa ela vai colar de verdade. Você vai passar no seu botão e vai deixar a cola sair pelo buraquinho do botão. Quando ela sai pelo buraquinho do botão, você pode ficar tranquilo, porque você pode lavar na máquina, que ela não vai sair. Esses pequenininhos, tanto você pode colocar no botão, quanto você pode colocar no tecido. Não tem problema. E aí, nós vamos colando todos os botõezinhos. Quando você... Logo que você coloca, você vai observar que vai ficar um branquinho. Mas, quando ela seca, ela vai sumir. Ela vai ficar totalmente transparente. Pra lavar, 72 horas. Então, a gente só vai poder lavar nosso pano depois de 72 horas. Aí, você pode lavar na máquina, não tem problema. Olha que lindo ficou o nosso pano de prato. Gostaram? Passa aqui na Selga. Compra todos os seus materiais, os botões, os gabaritos. Façam lindos trabalhos. E até a próxima dica! E aí E aí E aí